Oi, tudo bem? Este é o canal Amizade Literária. Eu sou o Leonardo Sérgio. Venho aqui apresentar para você hoje que está me assistindo a tag dos livros nacionais, criação do blog Projetos de papel e eu assisti no canal ler antes de morrer com a Isabela Lubrano. Quem criou, onde assisti e os links das perguntas estarão aqui na descrição. Vamos começar. Livro Nacional de Aventura. Ah, esse aqui tem bastante aventura. Grande Sertão Veredas de João Guimarães Rosa. Este livro eu fiz junto com Vidas Secas. Eu vou deixar aqui na descrição. Lá da série Revendo Clássicos Brasileiros. Tem bastante aventura, além de amor e de muitas outras coisas mais, mas principalmente bastante aventura. Este livro aqui vale muito a pena ser lido. Segundo, Livro Nacional de Poesia. Com certeza Antologia Poética de Manuel Bandeira. Manuel Bandeira eu também já fiz um vídeo e vou deixar aqui também na descrição. Essa antologia poética foi demais. Eu gostei muito de fazer a resenha deste livro e com certeza recomendo. Terceiro, Livro Nacional que não conseguiu parar. Esse eu já falei aqui várias vezes. Boa Noite de Pan Gonçalves. Vai ficar aqui na descrição um vídeo sobre ele. Eu achei assim muito interessante este livro. Eu fiquei realmente apaixonado pela escrita da autora e booktuber Pan Gonçalves. Que este já era o primeiro livro solo. Já que ela tinha escrito antes do Amor nos Tempos de Like com a Bel Rodrigues e o Pedro. Então, este livro vale muito a pena. Neste vídeo que eu vou deixar na descrição, você vai ver que realmente eu fiquei apaixonadíssimo por este livro. Quarta pergunta. Livro Nacional mais antigo na estante. Bom, eu não tenho uma estante propriamente dita, então eu escolhi o livro mais antigo daqui deste cenário. E o livro mais antigo aqui deste cenário é Noites Tropicais de Nelson Mota. Eu me lembro que quando eu fiz esta resenha eu reli este livro e realmente eu tive a mesma sensação que eu tive na primeira vez de ter gostado bastante. Quinta pergunta. Livro Nacional que parou de ler. Eu não me recordo em nenhum momento de ver algum livro nacional que eu tenha parado de ler, então eu não me recordo no presente momento. E seis. Livro Nacional Inesquecível. Livro dos 20 anos de Álvares de Azevedo. Eu vou deixar aqui na descrição este vídeo. E ele releve e eu expliquei sobre o romance, expliquei sobre sobre tudo, alguns conteúdos que estão aqui no livro. Não só pela poesia em si, mas pelo pelo contexto em que foi escrito este livro aqui na época. Então eu vou deixar aqui na descrição este livro. Foi, este livro foi inspirado na música Brasileirinho, em que foram pedaços da música Brasileirinho, a criadora destipulada desta tag. Então se inspirou nesta música para poder elaborar as perguntas desta tag. Bom, então, se você gostou deste vídeo, deixe aquele like maneiro. Curta, comente, compartilhe, compartilhe bastante com seus amigos. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Sua opinião é muito importante aqui para este canal. Deixe seu comentário aqui, se você gostou. Compartilhe, se inscreva. Eu vou deixar em algum lugar da tela duas sugestões de vídeos para você continuar curtindo o conteúdo deste canal. Bem, então, tchau e até o próximo vídeo.